Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Às meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sentir saudade e se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou No chapa da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe, fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sentir saudade e se sentir saudade e se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou No chapa da sala, na rede armada No chapa da sala, na rede armada No chapa da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sentir saudade e se sentir saudade Se sentir saudade e se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou No chapa da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Meia noite, chega aí Se é o Oliver